Esta pós-graduação de Imagem, Protocolo e Organização de Eventos veio consolidar e expandir os meus conhecimentos. Digo consolidar porque já trabalho na área de eventos e esta formação permitiu-me desenvolver as minhas competências socioprofissionais. E expandir porque tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais que trabalham nas mais diversas áreas ligadas aos eventos, desde o protocolo, a parte de eventos corporativos, culturais, desportivos e onde nós aprendemos toda a dinâmica que está inerente a um evento. Esta formação deu-me também a oportunidade de ter e de conhecer novos colegas que trabalham nas mais diversas áreas e onde pudemos trocar vários tipos de experiências. É uma formação exaustiva, é uma formação que requer o nosso tempo, mas isto é o mundo dos eventos, onde é fundamental trabalhar em equipa, onde é fundamental valorizar o trabalho de cada um.